Acabou de levar a ponte da usina Olha ai, agora não sai mais não Olha ai, acabou de levar a ponte Olha ai, foi-se embora a ponte da usina Mussurep Olha ai Vou olhar de cima que eu estrolou, mas dá até para não chegar Olha ai Agora a usina está sem ponte, viu, sem acesso Vai indo embora Mas velhinha, vem mais para perto do céu não Tem mais não, vai indo embora Já foi Olha ai Vê o final da pasta passando aqui Olha ai, no final Cerrou a pasta E a ponte também, viu Aí Agora limpou, viu Aí, a ponte foi embora Olha a pedaça da armadilha agora Acabou de ir embora agora Olha a ponte Olha a ponte Cuida a ponte Olha 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 a ponte Eita, meio mundo de ferro e de salva foi embora agora Foi ferro, foi tudo papai Parece que até o pilar do meio agora foi, Vitor Foi, o pilar foi O pilar foi embora O ponte foi embora